Aí daqui a pouco teu marido te larga, arruma outro, olha lá como tá feliz, passeando, vai pra aqui pra falar comigo, ele não fazia, não fazia porque você não ia. Aí com outro ele vai pra praia comigo, ele não ia porque você não ia. Com outro ele vai comer espete, não sei aonde, não ia porque você não ia. Mudança pessoal, nenhum casamento vai durar pra sempre, ou raríssimos casamentos vão durar até a morte, sem fazer mudança. A mudança que você tá precisando fazer é, faça a sua esposa feliz, faça o seu marido feliz, entenda que ela mudou, ela quer coisas novas, entenda que ele mudou, ele quer coisas novas. Tu tem que saber em que que ele mudou, qual os desejos dele hoje, qual as vontades dele hoje, e mudar junto com ele, porque senão teu casamento vai ser mais um que tu vai ficar pra trás.